O que é que tá na bola é tipo o foguete da Razer Ponte bate e volta é tipo o chiclete da Fazer Está de cada nível parecendo com o Taser Só que na sua mente você fica meio lento Se eu quero essa recta é igual de mentira Se eu te quem tá de volta vai ficar fora de cão Aí eu 30 barra zero, marcada na minha tinta Se eu já tipo um ano errado na mira da minha tinta O seu squad todo mundo pode dar reina E quem que foi de Valor tá se tirando a cabeça Disseram que eu quero E o que pediu que era uma saqueatura na minha conta Vagabundo gira parecendo um Xenor Hunter Queiro de Cataram você vai tomar nas costas Pera aí, só um segundo, deixa eu trocar aqui, calma aí Ela é viciada, gosta de gasta Gasta, gasta dinheiro no Valor Pulou no bloco do campeão Se deparou com a parede da Astra Por trás de tudo um espelho Pedindo que você tem medo Era da sombra um pesadelo E quem você enxerga quando todo trular? E quem você enxerga quando todo trular? E quem você enxerga quando todo trular? E quem você enxerga quando todo trular?